Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos apresentar para vocês uma excelente casa para locação situada aqui na região da Vila Ema, região central de São José dos Campos. Um móvel que está disponível aqui para locação com a gente, uma localização privilegiada, aqui na rua que dá acesso aqui à parte principal do bairro, tá bom pessoal? Uma localização excelente, casa de dois dormitórios, nós vamos estar conhecendo hoje, tá bom pessoal? Aqui nós temos a parte de acesso, que dá entrada aqui à casa, tá bom? Vaga aí tranquilo para 3 a 4 veículos, dependendo do tamanho do veículo, tá bom pessoal? Espaço aqui legal, aqui nós já temos essa área coberta aqui, tá bom? Show de bola! Aqui nós temos o acesso até a sala da casa, tá bom? Espaço aqui de sala, espaço legal aqui também, tá bom? Tudo com esse efeito forro de madeira aqui, tá bom? Bem bacana! Aqui nós temos o dormitório número 1, dormitório aí do casal, um espaço legal aqui, tá bom? Dá aqui a janela para frente da garagem, tá bom? Espaço de quarto legal aqui, show de bola! Aqui na parte interna da casa, nós temos um banheiro social, banheiro aqui, um espaço bom também, tá bom pessoal? Espaço legal aqui do banheiro, já com a pia, o vado sanitário, nós temos aqui o espaço da cozinha, já com o gabinete, azulejado até o teto, cor de madeira, e aqui nós temos o espaço do segundo dormitório, pode ser aí um escritório ou quarto das crianças, dependendo da sua utilização, tamanho de quarto também legal, a janela aqui dá para o corredor, na área de serviço, que nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Maravilha! Vamos agora conhecer a parte externa aqui, onde nós temos a área de lavanderia, a área de serviço aqui, tá bom? Nós temos já aqui a cobertura aqui, ó, nessa parte para ter o acesso da porta aqui, tá bom? E aqui na área externa nós temos o espaço de tanque, espaço para colocação da máquina de lavar, tá bom? Aqui, ó, a área de lavanderia, certinho, show de bola! Essa casa está disponível para alocação com a gente aqui na Imobiliária Impera, se você tem um imóvel e quer cadastrar ele como esse aqui, é só nos contatar, ele está disponível, se você quer maiores informações, é só nos acionar aqui, tá bom? Fiquem todos bem, com Deus e até os nossos próximos vídeos! Tchau, tchau!